Não, depois de DEX, depois de DEF, você maximiza o que vier. O que for caindo, você já vai usando. Porque aí você consegue formar muito melhor, velho. Você consegue, tipo, fazer qualquer dungeon de boinha, se for na marota, né? Não pode ir na doideira também. Muito de boa. Ó, o Oryx tem algumas coisas, cara. O maior problema é o gordão, porque ele dá armor broken. E... E você só toma armor broken se ele estiver encostado em você. Quando é perigoso dele encostar em você? É perigoso dele encostar em você quando você tá slow, velho. Quando você tá slow. E os pequenininhos dão slow. Esses pequenininhos aqui, eles dão slow. É o tiro branco que parece uma banana, velho. É a banana branca. Esse é esse tiro aí. Isso aí é tudo slow. O resto é tudo dano. Aí tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado pra não travar. Pra não travar na parede do lugar, porque todas as paredes daqui, elas têm esses pilares feitos pros players travarem. E aí tem que tomar cuidado com isso, por favor. Vamos lá. Essa luta com defesa maximizada, galera, é muito difícil de você morrer nela. Muito difícil mesmo. Uhul! Uhul! Essa vai pro YouTube, pro YouTube. Tra-la-la-la-la. Buffy, Buffy, palada. Yes! Ó, essa fase, agora a gente tem que dançar com ele, ó. Todo mundo tem que dançar com ele. E se você toma o dano, você ganha o Ikki, velho. Aí você não dá dano nenhum. É treino. Muito treino, velho. A melhor coisa de todas é treino. Cadê o paladino? Quero ficar do lado dele sempre, velho. A gente passa a entender. Buffy, Buffy, paladino, Buffy, Buffy, Buffy. Não foi da hora isso, hein? Out! Qualquer coisa você só dá distância, velho. Esse é o meu raio de sol. Não é presente. Cadê o paladino? Ele vazou, velho. Cadê o cara? Cadê? Você tem que correr junto com o cara que tá sendo perseguido, velho. Que aí você consegue dar dano também. Paladino do outro lado, velho. Que sacana, sozinho, pra não dar bluff em ninguém, velho. Vai ser divertido esse Orix, velho. Não tem dano nenhum. Não tem dano nenhum. Ah, essa fase é uma merda, velho. Ninguém dá quase que dano nenhum, porque ele é um boiola. Fica dano Daisy, Weak em todo mundo. Se você conseguir desviar de tudo, você é pro, velho. Eu não consigo, não, mano. Aí meu dano sempre fica cagado. De novo a fase que a gente vai dançar. Eu não sei por que bugou daquele jeito. E aí a última fase. Isso quer dizer que ele tá com pouco HP. Ah, ele tá vindo pra mim. Nice. Lute. Exalter de ataque. Porra, falou. Vai uma Wisdom pro chão, né? Parabéns pra quem pegou a Wisdom. O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu E aí, parte? Nossa, meu Warrior vai ficar lindo com essa espada, vai bater horrores, horrores